A manhãzinha engasgou ali Voltando Vamos falar de um assurso de família Eu que sou patrocinado por um puteiro Em Florianópolis Tem alguém que disser da Catarina aqui? Tem alguém que disser da Catarina? Não? Quando vocês forem pra Florianópolis Busca o puteiro chamar de sex Sex, é Eu sou amigo do dono, o Paçoca É verdade, o Paçoca Já conhece lá Pode qualquer um, seja em Florianópolis Chega lá no sexo e fala Eu sou amigo do Ceará O Paçoca libera a entrada e dá um baldinho de cais Ué, tu vai reclamar da cerveja? Porra, eu tô dando a cerveja, caralho Oi? Que porra de Tiaçu? O Paçoca me paga em dinheiro Às vezes ele paga em permuta É o único lugar que eu vou fazer vida E minha mãe fala Volto pra casa com dinheiro Eu vou liso e volto com cachezinho E ela vem e me encheira todinho Encheira meu pau no dia que eu vou lá Ela cheira meu pau Ela pega meu pau e fala Caralho teu pau E aí é verdade, é verdade E se eu tava lá em Florianópolis Dá o Paçoca Me ligou e falou Será? Vem aqui gravar uns vídeos Aí eu falei Vou lá gravar uns vídeos com o Paçoca Cheguei lá e gravei uns vídeos Pô, vem aqui na sexo e tal Não sei o que Olha que bucetão e as mina Mas te ocupa Não, espisca pra mim Tudo profissional Tudo pela arte E aí o Paçoca falou Será? Vamos tomar uma Eu falei, vamos Porque ele não cobra cerveja É 40 reais pra vocês Pra mim eu tomo de graça Aí eu entrei Tô lá, tomei uma cerveja e tal Aí o Paçoca falou Será? Quer comer alguém? Ela falou Não posso Porque eu sou casado Ouvi só pelo cachê Só pelos vídeos E aí Eu vi que tem uma máquina Eu vi que o Paçoca Tinha colocado uma máquina de fumaça Em cima do Da passarela Ou das puta dança Tem uma máquina de fumaça Eu falei, Paçoca Essa máquina de fumaça Como é que é? Ele falou, funciona no controle Será? Aí eu falei, me dê o controle Aí ele me deu o controle Da máquina de fumaça Eu E sai fumaça pra caralho Sabe? Tipo aquelas de banda Meu sonho é ter uma máquina daquela Pô, deve ser muito massa, mano Eu queria ter um em casa, sabe? Pra eu sair assim de pau duro Cheio de fumaça Fumaça E a mulher falou O que que é isso? Eu falei, eu sou artista, cara Não é legal? Vai me matar de fumaça E aí o Paçoca falou Toda vez que entrar uma puta Você aperta pra sair a fumaça Porque a cada meia hora Tem uma musga Né? Não, a cada meia hora Não tem uma musga Não Né? Você vai e não tinha musga? Não, não tinha musga Cada meia hora tem uma musga E as pontas entravam E eu aqui, ó E eu gosto de brincar Dessas coisas E eu apertei pra caralho Não travou o botão Da manica de fumaça Travou o botão E não parou de sair fumaça Bem na hora Vem entrando uma puta pra dançar Eu lembro até da música A música da novela Explode Coração Do Cigano Ibo Do Igor Lembra? Do Igor? A puta vinha com o vestido Que estou apaixonado Esse amor é tão grande E a fumaça E eu abanando com um boné Empeste eu por ter do homem de fumaça A puta não errou o caminho Ela foi Deu com a cabeça Num bistrô Numa mesa Voou cerveja pra tudo que é lado Chamaram o Samu O Paçoca Porra, Ceará Vai acabar com o meu negócio Vou trazer alguém pra você comer Eu falei, eu não quero Vou trazer alguém Aí teve que trouxe alguém Que não dá pra resistir De verdade E falou, Ceará Vou trazer pro senhor Capa da sexy Senhor e senhores Capa da sexy Capa da revista sexy 92 Mas era a capa da sexy Não, e a inteira Ele falou, Ceará Tem duas horas liberadas Vai pro quarto Subir com essa puta Pro quarto Incrível Uma puta incrível Tudo no lugar Não, tudo no lugar Incrível Ela tirou o sutiã Os peitos do lugar Lindo Os peitão bonito O bico da teta rosa Sabe? A teta rosa Não é essas tetas Ver a marrom Que eu chupo por aí Eu só chupo Teta marrom Com pelo Pra vocês mulheres Entenderem É a mesma sensação Sem chupar um pau rosa É a mesma Já chupou pau rosa, moça? Já? O dele é preto Talvez O dele é preto O dele é preto O do André O dele é preto O pau rosa é bonito Mas você já viu? Você já viu? Já, né? É foda, né, irmão? Saber disso É uma merda, né, mano? Você nunca mais Vai tirar isso Da sua cabeça, irmão É uma merda, velho Eu sei como é que é, mano Porque o pau 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 Esses pau roxo É ruim de chupar Imagina que seja Roxo, sabe? Não, não Não, não Marrom O flash tem pau rosa O flash Não sobe mais Mas ele tem pau rosa Não, a mulher Não, porque a mulher Troca aquela cenda Pra fora, mano E eu tava Uma semana antes Eu tinha visto A teta de minha mãe Puta, eu tinha visto Coisa Ficou na minha cabeça Aquela imagem Pau Já viu a teta Da tua mãe, irmão? Mas depois de grande Já viu? Eu vi depois de grande Tô péssimo, cara Tadinha Minha mãe Ela mora no Ceará E ela veio no Natal Passar o Natal Comigo E aí Ela foi tomar banho Perdi que ela chegou E eu não avisei pra ela Que o chuveiro Era elétrico Lá no Ceará Onde ela mora É muito quente Não tem chuveiro elétrico Foi a mãe tomar banho Bixinha E eu já falei Algumas vezes Que minha mãe A cara é da Marina Silva Ela é igual Minha mãe É o avatar Da Marina Silva Minha mãe É evangélica Usa o cabelo Aqui em cima Anda de saia Minha mãe Anda de lado Na moto Sabe? Ela anda de lado Na moto Minha mãe Judiadíssima Coitada Sofreu na vida Foi tomar banho A mãe E eu não avisei Que o chuveiro Era elétrico A mãe ligou Eu só escutei O grito Menino Tá queimando Minha buceta E eu entrei No banheiro Tamanho Cesária da mãe A cesariana da mãe Assim A cesária Parece um peixe A bichinha A teta da mãe Aqui Ó E eu Mãe Guarda essa teta Tá bom? Guardou Eu tava falando De quem? Da puta Da puta Eu saí da puta Pra minha mãe Nada a ver Aí escuta só Aí a puta tirou Aqueles peitão rosa Pra fora Falei Meu Deus Que incrível Ela tirou Tirou a calça Bucetando no lugar Bonitinho 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 As duas abas Bonitinho Lindo Meu pau É preconceituoso Meu pau É preconceituoso Eu nunca brochei Com meu público Meu público É o que? Garçonete Auxiliado em cozinha Chapeira Caminhoneira Diarista Meu público É esse Quando meu pau Viu aquele negócio Eu tenho conexão Com meu pau Minha cabeça Meu pau Eles têm conexão Meu pau Na hora Mandou o sinal Pra cima E falou Ceará Esse não é Nosso público Vai ser Duas sanfonadas Acaba o forró E meu pau Falando Cadê o cheiro Da fritura Aí eu falei Não Se acalme Quanto tempo Nós temos O Paçoca Liberou Duas horas Aí eu falei Vou tomar banho Fui tomar banho Toquei um punhetão Todo ano Que eu fiz isso Eu falei Eu falei Não acaba rápido Eu vou tocar E chibatei Aqui Puxei Chamei Erro Claro Eu pensei Quando eu voltar lá Meu pau Sobe Né? Né? Sobe nada Mano 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 Eu voltei Na sensação Meu pau Tava enroladinho Assim Pra dentro Enroladinho Muxo Sabe Ele entra Pro casulo Tipo Tartaruga Sabe? E eu Mais de uma hora Chupava a bica Da teta Da mulher A mulher Passava a mão Não sentia Nadinha Uma hora e meia Zeremo Tiktok Vendo vídeo Vendo vídeo Aí voltei Pro salão Ela falou Eu preciso Trabalhar Eu falei Tudo bem Desculpa Só não falo Pra ninguém Que eu brochei Ela falou Não É nosso segredo Eu vou Eu juro Pra vocês Vou até tirar Eu juro Que é verdade Eu voltei Pro salão E aí escolhi No balcão Pedi uma cerveja E eu pensando Na minha vida O que que eu fiz Eu vim No poteiro Bater punheta Não é Chateado Eu juro Que isso aconteceu Eu tava No balcão Sozinho Tomando um Loguinec Eis que entra Uma moça Que entrega Panfleto Do poteiro Ela entrega Panfleto Na frente No estaleiro De promoção Ela entrou Pelo salão Vindo em minha direção A bichinha Cheia de panfleto De baixo do braço De chinela Havaiana Os dedos do pé Tudo aberto Assim Os dedos do pé Sabe Toda judiada De bonezinho De noite Eu aqui Ela parou Do meu lado Olhou pro barman E falou Me dá um copo Da alga O barman Falou O que? Ela Um copo Da alga Quando Meu pau Ouviu Quando Meu pau Ouviu Me dá um copo Da alga Ele Gozei ali mesmo Senhor e senhores Eu sou a Emerson Será Eu fico por aqui Muito obrigado Boa noite